E aí cara, a gente foi ver o show do Bonnie Eles são o Shunk Knight brasileiro Ah, casalho Cê é louco A gente foi ver o show dele, desse cara aí, do Bonnie Ali na Marquês do Sul Vicente, lá numa casa ali, antes da Broadway Pô, fomos lá, achando, né, puta, aquele vocal do caralho, né Você vê, né, Bonnie, né, o disco tudo muito afinado, muito colocado, né Pô, cê ouve o disco do Bonnie, cê vê que tem um equilíbrio de voz muito louca, né Aquele rap, aí cê vai lá, vê aqueles caras atravessando um outro Uma bagulha, não gostou, ele não gostei, outra ele não gostou Achei uma porcaria, com quatro, cinco músicas eu fui embora Falei, ah, sabe, não sei quem playback pra caramba E mesmo é ruim, pô, eu não sei Porra, então dublava, igual muitos caras de rap vêm aqui no Brasil, dublou Vários Vários, dublo e pronto Dublou vários grupos de rap, dublava aqui Não cantava não, não cantava o seu papo vocal E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma